Em Governador Valadares, nas primeiras horas desta segunda-feira, um homicídio foi registrado no bairro Vale Pastoril. Um idoso de 61 anos morreu depois de ter sido atingido a golpes de faca. Foram vizinhos que encontraram na édio de Paula Souza, de 61 anos, morto dentro da casa dele, no bairro Vale Pastoril, em Governador Valadares, e acionaram a polícia. O homem estava no chão da sala depois de ter sido atingido por facadas. A polícia militar explicou que ainda não se sabe a motivação, já que a vítima não tinha passagens pela polícia e nem inimizades. Na édio era professor e trabalhava duas vezes por semana na cidade de Itumiritinga, onde a família mora. Esta noite teve uma briga nessa residência, uma confusão. Hoje de manhã a polícia militar foi acionada. Quando chegou aqui, nós deparamos com um corpo caído na sala dessa residência. E a perícia, após os trabalhos, foi constatado que houve uma briga dentro dessa residência, uma vez que existem muitos móveis quebrados. Então, dá-se a entender que teve uma briga nessa residência que resultou nessa morte. Moradores não gravaram entrevistas, mas disseram que na madrugada desta segunda-feira, por volta de 4 horas da manhã, ouviram barulhos muito altos, de muito quebra-quebra e até mesmo gritos de socorro. O que nós temos de informação é que esta noite teve pessoas diferentes na residência, que é comum essa vítima trazer amigos para essa residência e que esta noite, inclusive, tinha pessoas de fora com ele. Temos informação que ele mora sozinho, mas que é frequente ele trazer amigos para a casa dele. De acordo com a polícia, nenhum pertence foi levado. O veículo da vítima estava estacionado em frente à casa e foi vistoriado pelos militares. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil. Não foi localizado a arma do crime. Esse indivíduo, ele tem informação que ele recebe visitas constantes de amigos, mas a gente não sabe ainda quem são essas pessoas. E estamos levantando maiores informações durante o dia para tentar achar a autoria desse crime, tentar prender esse indivíduo e todas as informações que estão sendo colhidas, nas próximas, nas residências vizinhas, nós estaremos também colocando no boletim de ocorrência para subsidiar a Elmeral Investigação por parte da Polícia Civil.